Gente, hoje eu vou fazer o primeiro bolo da minha vida. Eu nunca fiz bolo pra doce. Eu sou uma negação. Aliás, nunca experimentei fazer doce, né? Como é que é, Lucas? Se fica ruim, você vai o quê? Eu vou te zoar. Ah, é? Tá vendo, André? Quero ver. Pera, que eu vou ligar pra uma pessoa pra me ajudar. Eu tô filmando a câmera normal. Eu tô filmando a câmera normal. Não tá no Instagram. Tô com medo. Ficou bonito. Tô chocada. Bonito não, mas vai se ajeitando. Ah, ficou bonito sim. Pra quem nunca fez um bolo? Não, mas ele vai se ajeitar. É normal, licença. Ah, ficou um pedacinho. Aham. Não, mas esse pedacinho você deixa fora mesmo. Não dá pra juntar? Não, não. Vai ficar feio daí. Vai não. Vai sim, ó. Ah, tu vai fazer estilo formiga? Bom formigueiro? É. Olha, gente. Ficou macio. Ficou macio. Ficou maravilhoso. Ó. Ficou um caldinho. Ficou assim. Ai, tá comendo quatro pedaços. Para de me expor, Minato. Aí dá um expor. Toma. Eu não quero mais, amor. Tá cheio. Só esse. Eu arrasei. Tô com orgulho de mim.